Nosso primeiro vídeo sobre a Honda CRF 150F teve mais de 150 mil visualizações em menos de uma semana, mas a galera reclamou que não tínhamos colocado nada com a moto em movimento. E como nossa missão é informar vocês da forma como solicitam, preparamos esse vídeo aqui especialmente para quem curte escutar o som da motocicleta. Se você não viu o primeiro vídeo, clique no sinal que aparece agora no topo da tela. Semana que vem tem mais um vídeo sobre a CRF 250F aqui no canal do TV Promoto. Inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação. E aí Tchau, tchau. Gostou? Por favor clique em curtir o vídeo, pois isso fará com que o YouTube indique para as pessoas que estão procurando esse mesmo conteúdo. Até o próximo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.